Oi gente! Oi gente, tudo bem com vocês? Ela tá com vergonha de falar. E hoje o assunto é... Nós vamos comer ovo de sapo! Que dojo! Eu não vou comer não, já comi! Então gente, muita gente me pergunta, é verdade que japonês come inseto? Não, aqui eu nunca vi, nem o restaurante que serve esse tipo de coisa. Pode ser que tenha, mas eu nunca vi. Peixe cru é normal comer, né? Mas inseto é coisa da China e outros países. Então, no título tá, nós vamos comer ovo de sapo. E também agudão! Mas primeiro, ó, vou explicar pra vocês o que que é o ovo de sapo. É um doce! Ó, deixa eu colocar aqui na frente pra vocês verem. Só que isso daí não é chocolate, é gelatina, digamos, de refrigerante. Ah, é? Tá escrito caeru, que é sapo, e tamagô. Tamagô é o quê? Ovo! Ovo de sapo. E nós vamos comprar uns doces diferentes aí do Brasil. Então nós resolvemos comprar esse ovo de sapo pra experimentar. Diz aí que ela já experimentou, mas eu nunca comi. É gostoso, será? Não, eu não achei gostoso, eu venho pra casa pra mamãe comer pra experimentar. É? Deixa eu experimentar então, já que ela comeu. Eu não preciso, não. Não, ela não quer, ela não quer experimentar. Olha que bonitinho! Ai, que olho da olho pra olhar. Tô com medo, tá parecendo olho caído. Tchau, vamos embora. Ela não quer nem ver. Porque eu tô com medo desse olho. Eu vou experimentar sem olho de sapo. É. Vou experimentar. Quem gosta de Guaraná, tem gosto tipo soda, Guaraná, alguma coisa assim. Acho que é soda, Guaraná sim. Avô soda, avô Guaraná. Ovo de sapo. Então, eu gosto de Guaraná, eu gosto de soda e ela não gosta. Qual refrigerante você gosta? Eu gosto de refrigerante normal dentro da garrafa, não de soda. Soda e eu como água, só que eu gosto de água. Você gosta de refrigerante de Coca-Cola, né? Aham. Ela não gosta muito de Guaraná, ela gosta de refrigerante de uva, de Coca-Cola, essas coisas. Então tá, eu adoro Guaraná. Então, ó. Tovinho de sapo. Já comi. Vou comer até mais um. E você? Ah, o que você tem aí para mostrar para o pessoal que você quis comprar para mostrar? Mostra aí. Esse daí, ó. Ah, esse hambúrguer de chocolate. E... Esse é o algodão de abacate. Ó, não dá para ver. Só. Pronto. Ó. Ela comprou, deixa eu explicar para o pessoal. Esse hambúrguer, aqui ó. É de chocolate. E ela comprou um algodão doce. Então, abre o hambúrguer para o pessoal ver. Tá bom. Vamos experimentar o hambúrguer. Achei, achei. Tá aqui. Olha. Hum, que legal. Tem um hambúrguer. Tem um hambúrguer de chocolate. As embalagens do Japão são bem diferentes do Brasil. Deixa eu mostrar. Primeiro, tem que montar, olha. Tem que montar? Tem que montar até ficar assim. Olha lá, ó. E todas as tiras. Hum. Espero que o com tem que tirar. Não tá tirando. Tira, ó. Ainda bem. Tira. Não tira. Ah, tira. E aqui ó. Vem outra embalagem de plástico. Olha, eu gostei tanto das caixinhas de hambúrguer. Hum. Olha. Bonitinho. Deixa. Então, vamos abrir aqui. As embalagens do Japão não tem lugar específico para abrir. Para abrir. Deixa eu mostrar para o pessoal. Uau, que bonito. Uau. Vários hambúrgueres. Que madeiro. Olha aqui. Hambúrgueres de chocolate. Não que eu não comi isso, eu vou comer. Você vai experimentar? Espera aí que nós vamos experimentar junto, então, hein. Vamos lá. Muita pessoa do meio caída. Um brinde. Né? Hum. 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 E aí? Tá gostoso. Hum. Hum. É de chocolate. Ó. É tipo um biscoitinho. Embaixo e em cima. E no meio é recheio de chocolate. Normal. Opa. E também vai faltar. Olha. Tem um negócio aí que passa igual um queijo. Só. Em cima, olha. Parece um hambúrguer mesmo. Não, não, não. É aqui. Dá para ver um pouquinho. Ah, é. Tem um chocolate tipo branco. É verdade, ó. É igual um queijo. Porque está fazendo, olha. Que legal. É gostoso. Você gostou? Gostei. Já vou comer mais um. Então, quando você fica comendo isso daí. Eu vou mostrar um doce bem diferente também. Pode? Pode. Então, tá. Olha o que eu achei, gente. Tá escrito. Kurimo in choco. Que que é isso, Aya? Parece o quê? Parece um peito e botão. Um peito e um botão? É um botão de pataço e espalho. Então, gente. Parece, parece peitinho. Dois peitinhos. Mas é de chocolate. E eu achei. Então, vou experimentar também. Vamos experimentar esse. Não sei o que é forçante. Se for porraço está ruim, eu vou cuspir. Se ela achar ruim, ela falou que ela vai cuspir fora. Vamos experimentar. É de chocolate. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui. O meu também é essa. Só que eu boto o peito. É um peitinho. Vamos experimentar? Não estou sentindo gosto nenhum. É um chocolate branco. Né? Está muito gostoso. E um chocolate cor de rosa, que é de morango. Você gostou? Eu gostei. Eu também gostei. Não sente gosto de nada. É porque ela comeu dois de chocolate de hambúrguer. Eu não senti o gosto de nada. Vamos ao próximo, então. Né? Rapidão. Último. Esse algodão doce aqui. É um algodão doce diferente do Brasil. Olha como que vem. Até quando eu estava comprando, eu apertei ele assim. Parece ser buche de bombril do Brasil. Igualzinho. É uma coisa que eu gosto. Mas vamos ver então. Como que é o algodão do... Isso é algodão de limpa no vidro, eu acho. Olha, um tabiceiro que legal. Olha. Já vou dormir em cima dele. Vamos experimentar? Uhum. Espera aí. É algodão doce mesmo, gente. É para fazer hambúrguer. O que é hambúrguer? Hambúrguer é cortar. Cortar no meio? Uhum. Quase ficar com barba. Hummm. É gostoso. Você gostou? Uhum. Parece que é menos doce que o do Brasil. Nossa, é muito gostoso. Ó. Parece algodão de verdade, ó. Não dá para ir envolvido, né? E também dá para ir para casa. Hummm. Muito bom. Gostou? Uhum. Eu adorei. Então, gente. Essas foram... Essas quatro coisas que nós encontramos em uma lojinha que vende docinhos e chocolatinhos, biscoitinhos. Tem muita opção de coisa diferente que isso, mas com certeza não tem nada aí no Brasil. Então, tá. Esse foi um videozinho diferente. Nós comemos ovo de sapo. Mentira, né? Na verdade, não era ovo de sapo isso. É só um chocolate. Um chocolate, não. Um doce de Guaraná. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clique em curtir, em compartilhar e... Inscreve no canal, clique no sininho. Isso aí, para receber todas as notificações dos nossos vídeos. Então, tá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.